Olá, eu sou Carla Romar, professora de direito do trabalho e advogada trabalhista. Estamos hoje aqui para o curso sobre contrato de trabalho. A nossa aula de hoje é sobre extinção do contrato de trabalho. Eu gostaria de apresentar para vocês os alunos aqui presentes hoje na aula, a Meire, o Jonathan e a Bruna, que vão participar conosco durante a aula e fazendo algumas perguntas. Perguntas, sugestões, algum comentário sobre a aula, por favor, enviem e-mail para saberdireito.stf.jus.br, identificando o curso e o professor para facilitar as respostas. Na última aula, nós tratamos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A aula de hoje é sobre extinção do contrato. Então, já estamos partindo para o final, o término do contrato de trabalho e vamos ver todas as regras, todas as condições necessárias para a validade da extinção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele é um contrato que é regido pelo princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato deve perdurar pelo maior tempo possível. Então, consequentemente, o ordenamento jurídico estabelece uma série de regras que fazem com que o contrato seja protegido para que ele cumpra esta continuidade e, portanto, se prolongue no tempo pelo maior prazo possível. No entanto, o contrato de trabalho, ele é um contrato celebrado por duas partes, empregado e empregador, e o legislador reconhece a possibilidade de que um contrato que perdure no tempo tenha, num determinado momento, chegado ao seu fim, por vontade de alguma das partes ou pela ocorrência de algum fato que independa da vontade das partes. Então, ocorrerá a extinção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, portanto, por prazo indeterminado, que é o contrato que se prolonga no tempo, ele pode ser extinto por vontade das partes, e aí nós dizemos de extinção por ato de vontade do empregador, extinção por ato de vontade do empregado, e o contrato também pode ser extinto por fatos alheios à vontade das partes. Nem empregado, nem empregador quiseram, mas ocorreu alguma circunstância que levou à extinção do contrato. O contrato de trabalho, no entanto, também pode ser celebrado sob a forma de prazo determinado. É exceção, não é a regra, mas autorizado pelo legislador, nós temos aí no ordenamento a previsão de um contrato por prazo determinado. Este contrato, com uma exceção que é, ele tem regras próprias no que diz respeito à sua extinção. Ele vai se extinguir ou pelo decurso do tempo, ou antecipadamente, por ato de vontade do empregado, ou por ato de vontade do empregador. E aí também gerando consequências distintas. Então, na aula de hoje, nós vamos analisar a extinção do contrato de trabalho por prazo determinado, e iniciarmos a extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Em relação ao contrato por prazo determinado, este contrato, como eu disse agora há pouco, é celebrado com uma pré-determinação de quanto tempo vai durar. Empregado e empregador, ao pactuarem o contrato, estabelecem o limite de tempo. O contrato é celebrado para durar, até que ocorra um termo final, que foi estabelecido pelas partes, ou ocorra uma condição resolutiva, um acontecimento previsível, já previsto, portanto, em contrato, que no momento que ocorre, gera a extinção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho por prazo determinado, como regra, ele se extingue, portanto, pelo decurso do tempo. Ultrapassado o período estipulado pelas partes, o contrato é extinto, e cada parte segue, portanto, o seu caminho. O contrato que gerou obrigações e direitos para ambas as partes, a partir do momento em que o seu curso de tempo termina, termina também com essas obrigações e com esses direitos. Então, a extinção normal do contrato por prazo determinado é pelo decurso do tempo. No entanto, o legislador reconhece a possibilidade de que, no curso de um contrato por prazo determinado, alguma das partes não queira cumprir o contrato até o final, embora tenham se obrigado a isso. O contrato, como o contrato que é, exige o cumprimento daquilo que foi pactuado. É o princípio do pacto assunto servanda. Então, empregado obrigou-se a prestar serviços através de um contrato por prazo determinado, de duração, por exemplo, de um ano, ele tem a obrigação de cumprir esta prestação de serviços até o término deste um ano. Da mesma forma, o empregador obrigou-se a dar trabalho, pagar salários e direitos ao empregado pelo período de um ano, consequentemente, deve honrar com esta obrigação que pactuou quando da celebração do contrato. Mas, como eu disse, o legislador reconhece que alguma das partes pode não querer cumprir aquilo a que se obrigou. E, exatamente por isso, nós falamos em rescisão antecipada do contrato por prazo determinado. Recisão antecipada é esta que é coibida pelo legislador. O legislador tenta evitar esta rescisão antecipada, dando validade ao princípio do pacto assunto servanda, fazendo com que as partes realmente compram aquilo a que elas se obrigaram. Mas, se não o fizerem, vão ter uma consequência prevista pelo legislador. O legislador, então, estabelece no artigo 479 da CLT a consequência decorrente da extinção do contrato por prazo determinado antecipadamente por iniciativa do empregador. Então, se o empregador rescindir o contrato de trabalho por prazo determinado antecipadamente, está sujeito a pagar ao empregado uma indenização que equivale aos salários que faltarem para o término do contrato pela metade. Então, se ainda faltam cinco meses para terminar o contrato, faltam cinco salários pela metade, dois salários e meio de indenização. Então, o artigo 479 da CLT prevê o pagamento de uma indenização pelo empregador ao empregado em caso de rescisão antecipada, da forma como nós acabamos de ver. E se for o empregado que rescindir o contrato antecipadamente? O legislador também não quer que o empregado rescinda antecipadamente, portanto, também estabelece uma punição ao empregado que o faz. E a punição está prevista no artigo 480 da CLT. A rescisão antecipada por iniciativa do empregado obriga este a pagar ao empregador uma indenização equivalente aos prejuízos que comprovadamente este sofrer em decorrência da rescisão antecipada. Comprovadamente o empregador sofreu prejuízos por essa rescisão antecipada. Estes prejuízos serão indenizados pelo empregado ao empregador. Só que o legislador estabelece um limite de valor para esta indenização pelos prejuízos. O legislador prevê que esta indenização não pode ultrapassar o valor que seria devido caso a rescisão tivesse sido por iniciativa do empregador. Então, a lógica do legislador foi limitar ao mesmo valor que o empregado receberia caso a rescisão fosse feita pelo empregador. Então, naquele mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Faltam cinco meses para o término do contrato. Se fosse o empregador que rescindisse o contrato antecipadamente pagaria cinco salários dividido por dois. Dois salários e meio a título de indenização. Consequentemente, o limite para a indenização a ser paga pelo empregado ao empregador é também dois salários e meio. Os prejuízos comprovadamente sofridos pelo empregador serão indenizados até este limite. É esta a ideia que o legislador estabelece aqui. Então, havendo a rescisão antecipada, a parte que fizer isso, que rescindir antecipadamente, indenizará a outra nos moldes que nós acabamos de ver. Existe, porém, uma situação em que o legislador isenta as partes do contrato por prazo determinado do pagamento destas indenizações. É a hipótese prevista no artigo 481 da CLT. O artigo 481 prevê a possibilidade de empregado e empregador, quando celebram o contrato por prazo determinado, inserirem neste contrato uma cláusula permitindo a rescisão antecipada. Essa cláusula tem um nome bem extenso. Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Então, vejam, uma cláusula que assegura a ambas as partes o direito de rescindirem antecipadamente o contrato. Consequentemente, havendo esta cláusula, se uma das partes tomar a iniciativa e rescindir o contrato antecipadamente, não se aplicam as indenizações do artigo 479 e 480 da CLT. É permitida a rescisão antecipada pelas próprias partes que inseriram no contrato esta cláusula. Só que o legislador diz o seguinte, se existir no contrato esta cláusula e o direito previsto na cláusula for exercido por qualquer das partes, a rescisão será regida pelos princípios que regem a extinção do contrato por prazo indeterminado. Então, consequentemente, nós aqui vamos ter as mesmas regras da rescisão do contrato por prazo indeterminado. Não vai mais haver indenização a ser paga, mas vamos ter as mesmas regras do contrato por prazo indeterminado quando dá sua extinção. Então, o contrato por prazo determinado tem estas regrinhas, estas modalidades de extinção. A extinção pelo decurso do tempo e a extinção antecipada por iniciativa de empregado ou de empregador ou uma extinção antecipada, mas com a previsão antecipada no próprio contrato desta possibilidade. Visto o término do contrato por prazo determinado, vamos dar início ao estudo que é mais amplo, mais cheio de detalhes, que diz respeito à extinção do contrato por prazo indeterminado. A extinção do contrato por prazo indeterminado, ela é revestida de uma série de regras, e entre elas, algumas regras impeditivas de sua ocorrência. Ou seja, em algumas situações, o empregador não pode tomar a iniciativa e extinguir o contrato. Em algumas situações, o contrato vai permanecer independentemente da vontade das partes. São hipóteses restritivas à extinção do contrato. E essas hipóteses restritivas são as chamadas estabilidades no emprego. Atualmente, no ordenamento jurídico, nós só temos as chamadas estabilidades provisórias no emprego. A estabilidade garante ao empregado a permanência no emprego, independentemente da vontade do empregador. O empregado não pode ser dispensado sem justa causa pelo empregador. Mas essas estabilidades, elas são sempre restritas a hipóteses previamente previstas pela norma e com prazo estipulado. Como eu disse, não existe mais no nosso ordenamento jurídico estabilidade que se prolonga no tempo de forma indefinida. As chamadas estabilidades definitivas, elas deixaram de existir no nosso ordenamento a partir da Constituição de 88. Então, o empregado hoje tem como fator impeditivo da sua dispensa eventual circunstância de estabilidade provisória no emprego. As estabilidades provisórias, elas podem ser previstas em lei ou em normas coletivas. As estabilidades legais são as que ocorrem com maior frequência e, entre elas, nós temos quatro mais importantes, quatro estabilidades que têm uma ocorrência muito grande. Então, consequentemente, nós vamos analisar rapidamente essas quatro hipóteses de estabilidade no emprego, que são as mais comuns, que são as verificadas com maior constância no dia a dia dos contratos de trabalho. A primeira dessas estabilidades é a estabilidade da empregada gestante. A empregada gestante, ela tem estabilidade no emprego garantida pelo artigo 10, inciso 2º, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 10, inciso 2º, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias. A estabilidade da gestante vai desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Então, neste período, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, a empregada não pode ser dispensada por seu empregador. O termo final desta estabilidade, cinco meses após o parto, adota um critério objetivo de fácil apuração. Eu verifico quando é o parto, conto cinco meses e estamos resolvidos. O grande problema em relação a esta estabilidade está no termo inicial, desde a confirmação da gravidez. O que significa confirmação da gravidez? Muito se discutiu sobre isso, desde a promulgação da Constituição de 88, mas o Tribunal Superior do Trabalho adotou um entendimento no sentido de fixar um critério para o que se pode considerar como sendo confirmação da gravidez. Este entendimento está consolidado na súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 244 do TST prevê que a confirmação da gravidez não é a comunicação da gravidez ao empregador. Então, este critério estabelecido pelo TST é de extrema importância e veio criar um parâmetro para os entendimentos que estavam divergentes até a súmula 244 ser editada. Confirmação da gravidez para o Tribunal Superior do Trabalho é, portanto, o exame médico que confirma a data de início da gravidez. O início da gravidez confirmado por exame médico é a confirmação da gravidez que dá início à estabilidade no emprego para a empregada gestante. Não importa o fato do empregador saber ou não que a empregada está grávida, não importa o fato da empregada ter comunicado ou não ao empregador que está grávida, o fato é que, iniciada a sua gravidez, e este início tendo sido confirmado por exame médico, ainda que o exame tenha sido feito posteriormente, ela tem estabilidade desde o momento em que a gravidez se iniciou até cinco meses após o parto. Então, este é o período da estabilidade da gestante como um fator restritivo à extinção do contrato por iniciativa do empregador, do contrato por prazo indeterminado. Uma outra estabilidade que nós temos é a estabilidade do empregado acidentado no trabalho. O empregado que sofre acidente no trabalho tem uma garantia de estabilidade em razão deste acidente que sofreu e em razão da dificuldade, muitas vezes, que vai ter de se recolocar no mercado após um período de afastamento em decorrência deste acidente. A estabilidade do empregado acidentado está prevista no artigo 118 da lei 8.213 de 91. Artigo 118 da lei 8.213 de 91. Acidente do trabalho é considerado o acidente propriamente dito, o acidente que ocorre no ambiente de trabalho, em decorrência do trabalho, mas também é considerado o acidente a doença profissional, a doença que tem nexo de causalidade com o trabalho. O empregado foi acometido por aquela doença em razão do trabalho. Existe um nexo de causa e efeito, ele só está doente por causa do trabalho. Então, esta é uma doença profissional, uma doença que decorre desta atividade que ele exerce no trabalho. Havendo, portanto, acidente do trabalho ou doença profissional, a ideia é que este empregado tenha estabilidade. Mas, para que a estabilidade do empregado acidentado seja reconhecida, é necessário que sejam preenchidos dois requisitos. Dois requisitos reconhecidos expressamente pelo Tribunal Superior do Trabalho através da súmula 378. A súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho prevê que, para que a estabilidade seja reconhecida, em primeiro lugar, é necessário que o empregado fique afastado do emprego por mais de 15 dias. E é necessário que, em decorrência desse afastamento por mais de 15 dias, ele receba benefício previdenciário específico. Então, primeiro requisito, afastamento por mais de 15 dias. Segundo requisito, recebimento do benefício previdenciário específico. Penchidos esses dois requisitos, quando o empregado tem o seu benefício cessado porque ele teve alta médica do INSS, quando ele retorna ao trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade no emprego. A estabilidade, portanto, vai ser de 12 meses contados da cessação do benefício previdenciário e do consequente retorno do empregado ao trabalho. Então, ele ficou afastado por mais de 15 dias, recebeu benefício previdenciário. Cessado o benefício, retorna ao trabalho, 12 meses de estabilidade no emprego garantido pela lei. Então, esta é mais uma estabilidade importantíssima e que restringe a extinção do contrato por iniciativa do empregador. Além do acidentado, nós temos a estabilidade do empregado membro da CIPA, ou o chamado Cipeiro. O empregado membro da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem estabilidade assegurada pelo artigo 10, inciso 2º, a linha A, do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 10, inciso 2º, a linha A, do ato das disposições constitucionais transitórias. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é obrigatória nas empresas com mais de 20 empregados. Empresas com mais de 20 empregados precisam constituir essa comissão para a prevenção de acidentes. E essa comissão é uma comissão de composição paritária. O que significa isso? Ela tem metade dos seus integrantes representantes do empregador e metade dos seus integrantes representantes dos empregados. O número de integrantes da CIPA vai depender do tamanho da empresa. Quanto maior for, maior vai ser a CIPA. Quanto mais empregados tiver, mais números de integrantes a CIPA vai ter. É esta a ideia. Isso vai variar, portanto. Mas sempre nós vamos ter metade representando o empregador e metade representando os empregados. Os representantes do empregador na CIPA são indicados pelo empregador. E os representantes dos empregados são eleitos pelos mesmos para comporem a CIPA. E por que toda essa explicação sobre a CIPA? Porque a previsão constitucional do artigo 10, inciso 2º, alineado ao ato das disposições constitucionais transitórias é no sentido de que tem estabilidade os empregados eleitos para a CIPA. O que significa dizer que essa estabilidade somente é assegurada aos representantes dos empregados na CIPA, já que só estes são eleitos. Os representantes do empregador são indicados pelo empregador. Então, consequentemente, nós vamos ter a estabilidade assegurada apenas aos representantes eleitos pelos empregados. Uma discussão bastante importante que foi travada em relação à questão da estabilidade do CIPA, foi a extensão ou não dessa estabilidade para o suplente do membro da CIPA. Então, cada representante de empregados que for eleito, ele é eleito junto com um suplente. E aí, muito se discutiu se este suplente teria ou não direito à estabilidade no emprego. E o Tribunal Superior do Trabalho adotou o posicionamento consubstanciado na súmula 339. E esta súmula 339 do TST diz que ao suplente da CIPA também é assegurada a estabilidade no emprego prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha A do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, o suplente também tem esta garantia. Feitas essas considerações sobre o membro da CIPA, vamos falar um pouquinho sobre a estabilidade do dirigente sindical. Talvez a estabilidade mais discutida, a estabilidade que gera um grande número de dúvidas e de questionamentos, e por isso tão importante. Dirigente sindical. O dirigente sindical, ele tem estabilidade no emprego prevista no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. O artigo 8º, inciso 8º da Constituição prevê que o dirigente sindical tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Durante esse período, portanto, ele não pode ser dispensado pelo empregador. Agora, gente, tem uma questão aqui muito importante, que é o seguinte. Essa estabilidade do dirigente sindical, ela tem um regramento totalmente diferente das estabilidades que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque essa estabilidade do dirigente sindical, ela tem, por finalidade, a proteção do interesse coletivo, o interesse do grupo que o sindicato representa, o interesse do grupo que o representante desses trabalhadores como dirigente sindical atua. Então, consequentemente, o interesse coletivo aqui faz com que esta circunstância de proteção ao dirigente sindical seja muito diferente. Em que sentido? Nós vimos que todos os demais têm também estabilidade. A gestante, o acidentado, o cipeiro, não é? Agora, gestante, cipeiro e acidentado, eles não podem ser dispensados pelo empregador. Isso é que lhes garante a estabilidade. Mas e se forem dispensados? E se o empregador, mesmo sabendo que eles são estáveis, não considera isso dispensa? A dispensa de um empregado, detentor de estabilidade, como gestante, acidentado ou cipeiro, implica, num primeiro momento, na reintegração desse empregado ao emprego. Reintegrado ao emprego. Esta é a consequência. Mas, se não for possível a reintegração, porque o empregador não quer reintegrar, porque o juiz entende que não há conveniência nesta reintegração, o empregado vai ficar constrangido, a situação está ruim para a reintegração, o juiz pode converter a reintegração em indenização. Indenização equivalente aos salários e direitos do período todo da estabilidade. Então, a empregada gestante foi dispensada no quarto mês de gestação. Ela tem até o quinto mês após o parto de estabilidade. Então, ela vai ter direito a salários, férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, fundo de garantia, todos os direitos até o final do período da estabilidade. Se o empregador não reintegrar, a consequência é o pagamento de uma indenização pela não reintegração. No caso do dirigente sindical, em razão do interesse coletivo que essa estabilidade visa preservar, dirigente sindical dispensado, a única consequência é a reintegração. Ele só pode ser reintegrado. Ele não vai poder ter uma indenização compensatória. Tanto isso é verdade que o legislador, no artigo 659, inciso 10 da CLT, prevê a concessão de uma liminar para a reintegração do dirigente sindical dispensado. Dispensado o dirigente sindical pelo empregador, ele ingressa com a ação na justiça e o juiz liminarmente determina a sua reintegração. Poder, inclusive, usar de força policial para fazer cumprir essa determinação de reintegração. Portanto, aqui não há como converter em indenização. Única e exclusivamente nós vamos ter a reintegração obrigatória. Mas essa estabilidade, como eu disse para vocês, ela é muito cheia de regrinhas e nós temos mais alguns aspectos importantes para tratar. Diferentemente da estabilidade da gestante, da estabilidade do acidentado, da estabilidade do cipeiro, no caso do dirigente sindical, nós temos também uma restrição quanto à dispensa por justa causa. Gestante, cipeiro e acidentado, eles não podem ser dispensados sem justa causa. Mas se cometerem uma justa causa, o empregador pode dispensar sim. Justa causa é um ato grave, sério, uma falta muito grave, o que gera o rompimento do contrato mesmo do empregado estável. Mas no caso do dirigente sindical, o legislador prevê uma proteção mais ampla, prevê uma série de regras de restrição quanto à extinção do contrato desse dirigente, em razão da proteção ser ao interesse do grupo, o interesse coletivo do grupo que o sindicato representa, e não do próprio trabalhador em si. Então, consequentemente, o Tribunal Superior do Trabalho acabou adotando o entendimento através da súmula número 379, súmula 379, no sentido de que o dirigente sindical, para ser dispensado por justa causa, esta justa causa precisa primeiramente ser reconhecida pela Justiça do Trabalho, como tendo realmente ocorrido. Ou seja, o empregador precisa ajuizar uma ação, que é chamada de inquérito para apuração de falta grave, e, neste inquérito para apuração de falta grave, o empregador comprova que houve a justa causa e, se o juiz reconhecer que realmente houve a justa causa, o contrato do dirigente sindical vai ser extinto. Caso não haja o reconhecimento judicial da prática da justa causa, o contrato continua com o seu curso normal, como se nada tivesse acontecido. Portanto, é uma restrição também muito importante. Não basta simplesmente dizer, praticou uma justa causa, está dispensado. Eu preciso primeiro provar como empregadora a prática da justa causa do dirigente sindical. Aí sim, o juiz reconhecendo o contrato será extinto. Então, essa estabilidade é bastante importante à medida que o legislador e o entendimento da jurisprudência pacificada pelo TST estabelecem restrições a essa dispensa, seja sem justa causa, seja por justa causa. Por fim, para terminarmos essa questão do dirigente sindical, é muito importante tratarmos de uma questão que também foi bastante debatida após a Constituição de 88 em relação ao número de dirigentes do sindicato que têm direito à estabilidade. O artigo 522 da CLT prevê que a diretoria do sindicato será composta de, no máximo, sete dirigentes sindicais. Sete dirigentes sindicais, portanto, seriam detentores de estabilidade. No entanto, a Constituição Federal de 1988 trouxe para o nosso ordenamento jurídico uma liberdade sindical inexistente no ordenamento constitucional anterior. Entre os diversos aspectos desta liberdade sindical, o artigo 8º da Constituição diz no CAPT é livre associação profissional ou sindical. E o inciso 1º diz, é vedada a interferência do poder público nas organizações sindicais. O que significa dizer que essas disposições levaram a muita discussão em relação ao número de dirigentes que o sindicato tem que ter. Muitas pessoas disseram, logo após a promulgação da Constituição, muitos sindicatos defenderam a posição de que o artigo 522 teria sido revogado e que, portanto, o sindicato poderia ter a quantidade de dirigentes que quisesse e, portanto, todos eles seriam protegidos pela estabilidade do emprego. Depois de muita discussão, o Tribunal Superior do Trabalho também firmou o posicionamento através da súmula 369, reconhecendo que o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e, portanto, somente a sete dirigentes sindicais é assegurada a estabilidade no emprego. O sindicato pode ter quantos cargos de diretores sindicais ele quiser, mas para fins de estabilidade apenas são sete e este sete é o número máximo aos quais se assegura a estabilidade no emprego. Então, a súmula 369 do TST adotou este posicionamento. E para terminarmos esta questão relativa à estabilidade do dirigente sindical, vamos lembrar também que o artigo 8º, inciso 8º da Constituição prevê expressamente que essa estabilidade é garantida aos membros titulares da diretoria e aos membros suplentes. Portanto, os eleitos como titulares e os eleitos como suplentes serão detentores da estabilidade no emprego. Então, aqui não só os titulares, mas também os suplentes têm essa garantia de emprego. Então, com isso vimos as quatro principais estabilidades. Não são as únicas, existem diversas outras hipóteses de estabilidade previstas em lei e previstas em normas coletivas também. Mas estas quatro, pela relevância e pela constância com que são verificadas no dia a dia, como eu disse, dos contratos de trabalho, nós destacamos alguns pontos importantes. Mas sempre lembrando, existindo uma previsão de estabilidade provisória, seja em lei, seja em norma coletiva, existe uma restrição à extinção do contrato por iniciativa do empregador sem justa causa. É esta a ideia em relação às estabilidades no emprego. Muito bem. Vamos, agora, tratar de uma outra questão importante em relação à extinção, que é a análise efetiva das hipóteses de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Eu disse no início da aula que a iniciativa pode ser do empregador ou a iniciativa pode ser do empregado para a extinção do contrato. Ou então pode ocorrer algum fato alheio à vontade das partes que leve à extinção do contrato. Então nós podemos dividir as hipóteses de extinção do contrato por prazo indeterminado nesses três grupos. Extinção por iniciativa do empregador, extinção por iniciativa do empregado e extinção por fatos alheios à vontade das partes. Extinção por iniciativa do empregador. Extinção por iniciativa do empregador, nós temos duas possibilidades. A dispensa sem justa causa e a dispensa por justa causa. Nós vamos analisar cada uma dessas questões. Mas antes de entrarmos na análise propriamente dita dessas formas de extinção, nós precisamos falar de um instituto que cabe em uma dessas formas de extinção e para isso nós temos que citar as formas de extinção de iniciativa do empregado porque ali também este instituto cabe em uma das hipóteses. Então, iniciativa do empregador, dispensa sem justa causa e dispensa por justa causa. Iniciativa do empregado, pedido de demissão e dispensa indireta. Pedido de demissão e dispensa indireta. Agora, nós vamos, antes de analisar essas formas especificamente, nós vamos tratar do instituto do aviso prévio. E por isso que a gente precisava fazer a indicação dessas formas de extinção. O aviso prévio é um instituto típico das formas de extinção do contrato por iniciativa das partes. E, mais especificamente, quando se trata da iniciativa do empregador, na dispensa sem justa causa. E quando se trata da iniciativa do empregado, no pedido de demissão. Aviso prévio é, portanto, uma notificação que a parte que quiser rescindir o contrato tem que dar a outra parte avisando desta sua intenção. Então, nós temos um contrato por prazo indeterminado. Um contrato que está se prolongando no tempo. Qual é a característica de um contrato por prazo indeterminado? É um contrato que é celebrado para perdurar no tempo. E que ninguém sabe quando ele vai terminar. Um contrato que vai ter duração até que ocorra uma causa extintiva. Mas ninguém sabe qual vai ser a causa extintiva e nem quando essa causa extintiva vai ocorrer. Então, esta indefinição faz com que as partes estejam contando com a maior duração possível deste contrato. Consequentemente, se uma dessas partes, empregado ou empregador, quiser rescindir o contrato a qualquer tempo, sem que haja um motivo para isso, portanto, estamos falando de dispensa sem justa causa, e estamos falando de pedido de demissão, que são atos que o ordenamento autoriza a prática pelas partes do contrato para extinguirem o contrato sem necessidade de motivação, ocorrendo esta hipótese, a parte que quiser rescindir terá que avisar a outra com antecedência. Então, eu, empregado, quero pedir demissão? Eu não preciso dizer porquê, simplesmente eu não quero mais, eu quero pedir demissão. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que avisar o meu empregador com antecedência. O meu empregador não quer mais continuar com o contrato. Tem algum motivo? Não, não tem. Ele não precisa dizer qual é o motivo, ele é sem justa causa, mas ele vai ter que me avisar com antecedência. É esta a dinâmica do aviso prévio. O aviso prévio é uma notificação, portanto, que tem que ser dada por qualquer uma das partes quando esta parte quiser rescindir o contrato. Ela tem que avisar a outra com antecedência. O aviso prévio está previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, artigo 7º, 21 da Constituição, nos artigos 487 a 491 da CLT e em uma lei recente, que é a lei 12.506 de 2011. A lei 12.506 de 2011, que prevê algumas regras para o aviso prévio. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o aviso prévio como uma comunicação antecipada, com um tempo antes para avisar a outra parte da intenção. E qual é este prazo? O prazo previsto pela Constituição Federal no artigo 7º, inciso 21, é o seguinte. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Esta proporcionalidade em relação ao tempo de serviço dependia de previsão em lei. E foi o que a lei 12.506 de 2011 fez. Esta lei estabeleceu essa proporcionalidade. Então, qual é o prazo do aviso prévio? O mínimo é 30 dias. Mas para cada ano de serviço do empregado, é acrescentado um prazo de 3 dias, até o limite de 90 dias no total. Então, o empregado tem no mínimo 30 dias. Mas para cada ano de serviço que ele tenha para o empregador, a estes 30 dias são somados 3 dias, até o limite de 90 dias no total. Então, esta é a antecedência que nós temos do aviso prévio. Proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Aqui existe uma questão muito importante, gente. Esta proporcionalidade, ela aplica-se quando o empregador dispensar o empregado. Quando o empregado pedir demissão, o entendimento é no sentido de que o aviso prévio é de apenas 30 dias. Porque a proporcionalidade é assegurada como direito do trabalhador. Então, nós vamos ter, a partir da lei 12.506 de 2011, nós passamos a ter dois prazos distintos. Proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, quando a iniciativa da rescisão for por parte do empregador. Até o limite de 90 dias, como nós vimos. E se for iniciativa do empregado, ele tem que avisar o empregador com antecedência de 30 dias. Então, para o empregado é sempre 30 dias. E para o empregador, é no mínimo 30, mas dependendo sempre do tempo de serviço que o empregado tenha. Esta é a regra em relação ao aviso prévio, previsto hoje por esses dispositivos que nós tratamos. Então, tratando-se de dispensa sem justa causa, o empregador tem que dar o aviso prévio para o empregado. Tratando-se de pedido de demissão, o empregado tem que dar o aviso prévio para o empregador nos prazos que nós acabamos de tratar. Muito bem. Visto isso, podemos voltar à análise das hipóteses de extinção do contrato. Iniciando pela dispensa sem justa causa. A dispensa sem justa causa é um ato do empregador, como nós já dissemos, que não precisa motivar a sua atitude, não precisa dizer por que está dispensando o empregado e rescindindo o contrato, extinguindo com o contrato de trabalho. É sem justa causa, sem motivação, sem necessidade de dizer por que. O ordenamento brasileiro autoriza esta dispensa sem justa causa. No entanto, o legislador constituinte coloca uma restrição na hipótese de ocorrência dessa dispensa sem justa causa. Melhor dizendo, coloca um ônus para o empregador quando o empregador quer dispensar o empregado sem justa causa. O legislador constituinte não proíbe a dispensa sem justa causa, mas onera o empregador por essa dispensa sem justa causa. Então, o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, prevendo que a relação de emprego é protegida contra dispensa sem justa causa, prevê o pagamento de uma indenização compensatória para o empregado. Empregado dispensado sem justa causa recebe uma indenização compensatória. Essa indenização compensatória equivale a 40% dos depósitos efetuados na conta de fundo de garantia do tempo de serviço do empregado durante a vigência do contrato. Então, todos os valores que foram depositados ao longo do contrato de trabalho na conta de FGTS do empregado, sobre esse montante todo atualizado, o empregador tem que pagar 40% deste valor a mais a título de indenização pela dispensa sem justa causa. Então, esta indenização compensatória está prevista na lei 8.036 de 90, que é a lei do fundo de garantia do tempo de serviço. A dispensa sem justa causa, portanto, pode ocorrer. O empregador tem que avisar o empregado com antecedência, como nós vimos, e terá que pagar ao empregado, além das demais verbas recisórias, terá que pagar uma indenização compensatória neste montante que nós acabamos de tratar. Antes de passarmos para outra hipótese de extinção, é só importante nós fazermos um destaque aqui, porque a Constituição não contém palavras inúteis. Se vocês lerem o texto do artigo 7º, inciso 1º, vocês vão ver lá, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá, entre outros direitos, indenização compensatória. Agora, há pouco, eu só falei para vocês a dispensa sem justa causa. Eu disse que o artigo 7º, inciso 1º, protege a relação de emprego contra a dispensa sem justa causa e prevê a indenização compensatória. Mas não falei da dispensa arbitrária e não falei desses outros direitos. Por que isso, gente? Olha só. Realmente, a Constituição não contém palavras inúteis, mas a dispensa arbitrária, ela não está regulamentada no nosso ordenamento jurídico, e estes outros direitos dependeriam de uma lei complementar, nós também não temos esta previsão. Então, consequentemente, a dispensa arbitrária, ela é apenas tratada pela doutrina. E a doutrina diz que dispensa arbitrária é uma dispensa motivada, mas motivada em circunstâncias que devem ser rechaçadas pelo ordenamento. Por exemplo, motivada em critérios de discriminação. O empregador está discriminando o empregado em razão de raça, sexo, cor, idade, preferência sexual, algum tipo de doença que o empregado é portador. Então, a dispensa é motivada em alguma coisa discriminatória, em algum motivo de discriminação. Então, ela é uma dispensa arbitrária. Essa dispensa arbitrária, ela deveria, sim, ser regulada pelo nosso ordenamento. Mas nós não temos uma previsão em lei desse tipo de dispensa. Precisaríamos de uma lei complementar regulamentar. Então, em princípio, a dispensa sem justa causa e arbitrária tem o mesmo tratamento, indenização compensatória, equivalente a 40% dos depósitos do FGTS. E as dispensas arbitrárias são tratadas caso a caso pela jurisprudência e os tribunais trabalhistas, quando entendem que houve uma discriminação, que houve uma dispensa fundada em critérios arbitrários, condenam o empregador a pagar indenizações por danos morais, por danos materiais, se for o caso. Mas aí cabe uma análise dos tribunais em cada caso concreto, porque a legislação não estabelece um regramento específico para isso. Então, vamos verificar se temos alguma pergunta, não é, para a aula de hoje. Vamos lá. Professora, a empregada contratada por experiência que fica grávida, tem direito à estabilidade no emprego? Ah, essa pergunta é muito interessante. A gestante, né, ela foi contratada por um contrato de experiência, um contrato por prazo determinado, que é um contrato curto, de no máximo 90 dias de duração, e fica grávida no curso deste contrato. Quando ela foi contratada, ela não estava grávida. Ficou grávida durante o período de vigência do contrato de experiência. Tem direito à estabilidade ou não? O Tribunal Superior do Trabalho adota um entendimento no sentido de que não há direito a essa estabilidade. A própria súmula 244, em um dos seus itens, prevê que a contratação da empregada por contrato de experiência impede o reconhecimento do direito à estabilidade se a gravidez se der no curso deste contrato de experiência. Portanto, este é um entendimento prevalecente e constante da súmula 244 do TST. Por quê? Porque o TST entende que, quando houve a celebração do contrato de experiência, com a fixação da sua duração, esta celebração foi válida, porque não havia gravidez impedindo. A gravidez é um fato superveniente, que não teria como invalidar, descaracterizar aquela vontade inicial das partes que celebraram o contrato por prazo determinado. Pois não. Professora, o dirigente sindical, ele pode ser transferido pelo empregador para trabalhar em outra localidade? Ah, essa pergunta também é bem interessante. O dirigente sindical, ele não pode ser dispensado pelo empregador, como nós vimos. Dispensa sem justa causa, obviamente, não pode ocorrer. Agora, empregador, transfere o empregado, dirigente sindical, para outra localidade. Qual é o efeito dessa transferência? O sindicato, ele representa os trabalhadores numa determinada base territorial. A base territorial é uma circunscrição territorial de atuação do sindicato. Transferir o empregado para outra localidade, fora desta base territorial, significa fazer com que esse empregado não possa mais representar esses trabalhadores. Então, o artigo 543 da CLT estabelece uma restrição à transferência do empregado, entendendo que também, da mesma forma que não pode dispensar, não pode transferir para proteger o interesse do grupo, o interesse dos representados. Tá bom? Muito bem. Então, nós terminamos a aula de hoje falando sobre algumas regras gerais de extinção do contrato de trabalho, analisando a extinção do contrato por prazo determinado, verificando algumas hipóteses de estabilidade no emprego e iniciando a análise das hipóteses de extinção do contrato por prazo indeterminado. Continuaremos com este assunto na próxima aula e convido a todos a enviarem e-mails com perguntas, sugestões, questionamentos sobre a aula de hoje através do e-mail saberdireito.stf.jus.br Quem quiser rever a aula é só acessar www.youtube.com.br saberdireito.aula E convido também a todos a conhecerem os outros programas da família Saber Direito que podem ser acessados pelos sites www.youtube.com.br saberdireitoresponde e www.youtube.com.br saberdireitodebate Espero vocês para a próxima aula. Muito obrigada. Tchau 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 Tchau